Já vintei tirar você dentro de mim Já vintei tirar você da minha vida E tretei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de uma emoção Nós sabemos tudo isso é ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo e até de mim Não aguento mais viver assim Fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás e ser feliz Já vintei tirar você dentro de mim Já vintei tirar você da minha vida E tretei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de uma emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo e até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra você Queria tudo pra nós dois Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Me enganei, me machuquei Vou correr atrás e ser feliz Já fiz de tudo por você Já fiz de tudo por você Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Briguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Nunca pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás e ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás e ser feliz Ser feliz Seresta da Clecinha Prepara o chifre que é só pedrada Pimentelos, sexo Portal do Marrocha Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurlo Cubro de plumas Cubro de plumas meu peito Que é como um leito pra te reforçar Busco flores do infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio num beijo Delírio Parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente da serra Que levam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos e campos E achos e rios Regado e verão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apague seu nome na areia Sem deixar sinal Apague seu nome na areia Sem deixar sinal É sofrência demais, hein, velho? Faço da noite Criança da estrela Esperança e a bajula Cubro de plumas meu peito Que é como um leito Pra te reforçar Busco flores do infinito Que é bem mais unidos Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio num beijo Delírio Parece que vou flutuar Quando os seus braços Me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente da serra Que levam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos e campos E achos e rios Regado e verão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apague seu nome na areia Sem deixar sinal Apague seu nome na areia Sem deixar sinal Apague seu nome na areia Você sabe que eu te amo E abusa de mim Vive aprontando comigo E é sempre assim E volta pedindo desculpas E diz que me ama Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio e com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você 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 Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você A melhor serecha do mundo A melhor serecha do mundo Tá na cara que eu te quero pra valer Tá na cara que eu sou louca por você Você veio pra mim fazer feliz Alma gêmea condenada até o fim Esse amor não pode terminar assim Eu preciso de você e do seu amor Se eu errei em ti, amar demais Entreguei de corpo e alma e fui capaz Larguei tudo só pra ter você E agora como é que eu vou viver Se a minha cara metade é você Me escuta Te amo Te espero Eu te quero comigo Um beijo Na boca Um desejo de amor Isaac na guitarra Tá na cara que eu te quero pra valer Tá na cara que eu sou louca por você Você veio pra mim fazer feliz Alma gêmea condenada até o fim Esse amor não pode terminar assim Eu preciso de você e do seu amor Se eu errei em ti, amar demais Me entreguei de corpo e alma e fui capaz Larguei tudo só pra ter você E agora como é que eu vou viver E agora como é que eu vou viver Se a minha cara metade é você Me escuta Te amo Te espero Eu te quero comigo Eu te quero comigo Um beijo Na boca Na boca E o desejo de amor Eu te amo Te amo Te espero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Era só uma menina Quando me apaixonei O amor me abriu os olhos Logo despertei Quem nunca teve medo De se apaixonar Mas com sorriso e um abraço E faltando fiasco Esse jeito de me olhar Mas com sorriso e um abraço E faltando fiasco Esse jeito de me olhar Vem cá pra mim Se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar Vem cá pra mim Se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar É só uma menina Quando me apaixonei O amor me abriu os olhos Se o coração tá insistindo vem Vem cá pra mim se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar Vem cá pra mim se quer um beijo vem Não tenho medo de me complicar Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo vem Esse é o momento pra gente se amar Esse é o momento pra gente se amar O telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedi pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor Me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo aceitar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu lugar Por telefone você não sente a minha dor Me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica mais fácil Ser tão dura, ser tão fria Ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu lugar. Desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu lugar. Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo, foi tudo culpa do amor. Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo, foi tudo culpa do amor. Não sei por que esse amor existiu entre nós. Agora só resta esquecer, o tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Não sei por que esse amor existiu entre nós. Agora só resta esquecer, o tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, pra quem mexer no coração que tá quieto. Pra brincar, pra usar. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor e só sossegou quando me me sofrer. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor e só sossegou quando me me sofrer. Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo, pra quem mexer no coração que tá quieto. Pra brincar, pra usar. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor e só sossegou quando me me sofrer. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor e só sossegou quando me me sofrer. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, falou de amor e só sossegou quando me me sofrer. E aí me beijou, falou de amor e só sossegou quando me sofrer. Desculpe amor, a saudade bateu e doeu no meu peito, por isso te liguei. Sei que o nosso relacionamento não tem jeito e a culpada fui eu. De perder você assim, de deixar você ir, fui boba demais. Nunca pensei que outra pessoa iria ser capaz de roubar teu coração. Eu tô assim, te machuquei, tô aqui meu amor, confesso que errei. Dói no peito, dói, essa saudade tá me machucando, só me destrói. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Bota pra mim meu amor, saiba que sem você meu mundo acabou. Desculpe amor, a saudade bateu e doeu no meu peito, por isso te liguei. Desculpe amor, a saudade bateu e doeu no meu peito, por isso te liguei. Eu tô assim, te machuquei, tô aqui meu amor, confesso que errei. Dói no peito, dói, essa saudade tá me machucando, só me destrói. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Bota pra mim meu amor, volta pra mim meu amor. Saiba que sem você, dói no peito, dói, essa saudade tá me machucando, só me destrói. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Volta pra mim meu amor, volta pra mim meu amor. Saiba que sem você, meu mundo acabou. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Eu não posso aguentar não, desse jeito vou acabar na solidão. Prepara o chifre que é somedrada Seu corpo é uma fonte de desejo E passino com seus beijos Tudo que faz me lembrar você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que os poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que os poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aí meu coração dá demais Vou beber que a mata difícil No meio da noite uma dor me consome O meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Seu amor é uma semente Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que os poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é uma semente Meu coração é o jardim Que os poucos foi crescendo E tomou conta de mim Conta de mim Serestra da classe É só pedrada, bebê Prepara o chifre Pimentel no sax Pertinho nas teclas Quando o sol nascer Será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo seu amor Levo seu aplauso na memória E todo o calor que recebi Quando estiver longe Se perder o sono Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Já amanheceu e vou embora Triste porque é hora de partir Levo seu sorriso Levo seu sorriso na lembrança Emoção maior Emoção maior Emoção maior Que eu vivi Quando estiver longe E perder o sono E perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Preciso agora Levar a sério Preciso agora O que ele diz Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Me faz feliz Preciso agora Preciso agora Esquecer tudo E retornar Serência da classinha A melhor do mundo Prepara o chifre Que é só pedra Oh bebê Quando estiver longe Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Meu coração Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Preciso agora Levar a sério O que ele diz Meu coração Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Preciso agora Esquecer tudo E retornar Oh coração Oh coração É sofrência demais Serência da classinha Mais uma da fábrica do sucesso Agora você Tá me ligando Com essa voz embriagada Conheça-se Se toma de carência Pode falar Vai achando que eu tô esperando você Se quer saber Escute atentamente Eu vou deixar no vivo a voz E vou pedir sua atenção Agora vê se reconhece o som Da minha respiração Não sei se deu pra perceber E se você já identificou Esse gemido é De quem tá fazendo o amor Eu vou deixar no vivo a voz E vou pedir sua atenção Agora vê se reconhece o som Da minha respiração Não sei se deu pra perceber Se você já identificou Esse gemido é De quem tá fazendo o amor Chama! Pensa! O site oficial do Arrocha Vai achando que eu tô esperando você Se quer saber Escute atentamente Escute atentamente Eu vou deixar no vivo a voz E vou pedir sua atenção Agora vê se reconhece o som Da minha respiração Não sei se deu pra perceber E se você já identificou Esse gemido é De quem tá fazendo o amor Eu vou deixar no vivo a voz E vou pedir sua atenção Agora vê se Agora vê se reconhece o som 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 Da minha respiração Não sei se deu pra perceber Se você já identificou Esse gemido é De quem tá fazendo o amor Eu vou te dar uma opção Desliga e vá na conveniência Beber com a sua decepção Eu vou te dar uma opção Desliga e vá na conveniência Beber com a sua decepção Você pegou no sono Antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes Na TV Nem falei o que eu fiz Pra você Tá sempre só na sua E a minha mente no ar Te conta todos os meus sonhos E ilusões Esquece que somos dois Corações Corações O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Por isso, amor, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Oh, paixão doida demais! Serécia da Clécia Você vai sentir minha falta Pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho a dois Fica sempre pra depois Você se acostumou a ter amor Sem ter que amar Por isso, amor, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Oh, saudade O dia que eu for embora A sofrência do I A sofrência do I Serécia da Clécia Prepara um chifre com a sua pedrada Sei que é para me matar Seu olhar Meu olhar Vindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz A verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Yeah, yeah Tirinororunó Yeah, yeah Tirinororunó Chama! Aô, bebê! Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Vindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Me chama E eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz A verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Yeah, yeah Tirinororunó Yeah, yeah Tirinororunó A melhor sereça do mundo Serreça da Glecinha O que está pensando? Pergunta Pergunta meu coração Tava sonhando Seu prato me despertou Estou na tristeza Silêncio me abraçou Se sonho não faz parar Todo prato que já rolou Não consigo Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que a noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Oh, música pra tomar todas Um abraço a todos os meus fãs Todos me ouvindo Muito obrigado pelo carinho Amo vocês Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que a noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir A razão do meu existir Eu busco uma estrela Estrela E a noite me abandonou Estrela tão bela A mulher que me conquistou Sofre não, coração Sofre não, coração A menina Eu busco uma estrela E a noite me abandonou A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Obrigado.